Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje. Hoje é dia de nós falarmos de beleza, de saúde e de bem-estar, então não sai daí. Direto aqui do Gilson Colares Visagios e Beleza, hoje nós vamos falar pra vocês de todos os serviços do salão. Toda semana nós falamos em transformação, em visagismo, mas o salão não é só isso. Além disso, tem muito mais. Claro que o visagismo, eu acho que ele é o grande carro-chefe de vocês, que é o que é inicial, não é? É um trabalho personalizado, é um trabalho que a gente traz uma certa exclusividade pro cliente. É o que as pessoas buscam muito hoje. Você sabe que eu acho uma coisa que eu tenho observado e que eu acho muito interessante, né? Eu até queria aproveitar pra falar, que eu observo assim que cada vez mais os homens também estão buscando, e muito, essa questão do visagismo. A gente tem a nossa fanpage, né, e tanto pelo Instagram como pelo Facebook, os homens entram muito em contato querendo saber informações, valores, como é que é, qual é a ideia mesmo ali, a gente quer a multidá-mosplicada e convida a pessoa pra te conhecer. Não, e assim, ó, gente, os homens que estiverem nos assistindo, ou esposas, ou namoradas, vocês não sabem a diferença que faz um bom corte de cabelo, e o quanto os vários tipos de recortes de barba podem mudar o formato de um rosto. Aquele rosto que é mais arredondado, ele pode dar um contorno. É, dá uma afinada. E tudo isso é visagismo, não é? É de olhar pra pessoa e dizer o que que ela tá precisando, onde que ela quer chegar, não é, com a sua aparência. O que que ela quer melhorar, o que que ela não gosta que pode destacar. Você sabe que até aproveitando o gancho aqui, eu vou fazer mais um pouquinho de propaganda, mas eu fui procurada outro dia pra um menino, que ele tá concorrendo ao Mr. Rio Grande do Sul. Eu vi, eu vi. E ele, baseado no trabalho que eu fiz, ele me convidou pra ser coordenador dele, pra fazer a coordenação de toda a preparação dele, de tudo, no concurso, porque ele precisa desse apoio, né? Claro. O personagem tem o visual, o corte, a barba, ele é bonito, tem um formato de gosto. Ele precisava realmente ser valorizado e eu fiquei muito contente de ele ter gostado tanto e que ele me convidou pra ser coordenador dele. Não, o visagismo faz assim, ele realiza verdadeiras mágicas, não é? Ele potencializa a vida da pessoa, não é? Exatamente. É, então, além, claro, desse carro-chefe, desse grande diferencial, o salão é um salão completo, não é? Exato, a gente oferece todos os serviços que outros salões oferecem. Vários profissionais. A gente tem o serviço de Magic Tan, que é o bronze pra pessoa que quer se manter, bronzeadinho o ano todo. É, eu faço Magic Tan aqui, eu já sou Magic Tan há muitos anos. A gente tem toda a parte, tem com a Dani, com a Dani Serfa, que é a parte de estética facial e maquiagem, tanto que ela tem uma sala exclusiva, né? A pigmentação que ela faz também, toda a parte de facial e de maquiagem, né? E além dela, outros profissionais são maquiadores também, porque o Márcio é maquiador, o Fábio é maquiador, cabeleireiro e maquiador, né? O Felipe também, né? Tem mais a Rejane, o Fabiano e a Aline, que também são cabeleireiros. Então a gente oferece toda essa parte de, todo o serviço de cabelo e maquiagem, né? A parte de noivas também, que a gente tem bastante noivas, trabalho bem personalizado também. Então as doivas são tão animadas aqui, vocês não têm noção. É bem personalizado esse trabalho, todo o serviço de manicure. Sim, vocês têm uma equipe de manicures também muito qualificada. Muito qualificadas. A gente tem a Elisa, que faz todo aquele trabalho de parafina, de hidratação para mãos e pés. A gente tem a Thaís, que é podóloga, que faz todo esse trabalho. Faz um trabalho incrível. Desde recém-nascido até. E trabalha na saúde. Trabalha na saúde, inclusive, porque tem o pé diabético, pé para atleta, para todos os estilos, todas as necessidades que foram necessárias na área de podologia. Então a gente tem um serviço bem completo. Além de todos os minutos que a gente procura oferecer para o cliente, manobrista, estacionamento, uma recepção também muito eficaz, que está sempre ali tentando fazer o melhor para o cliente, organizar a agenda para todo mundo ser atendido e bem atendido. No outro salão, por exemplo, o salão funciona das nove às oito da noite, de segunda a sábado. Mas a gente sempre fica em aberto, às vezes o cliente precisa de um determinado horário fora do horário de trabalho do salão. Os profissionais todos são disponíveis, às vezes a vir mais cedo ou a ficar até mais tarde. Tem horários especiais. Em dias especiais também, às vezes em domingo, às vezes em feriados. A gente tem uma disponibilidade bem grande. E eu até estava comentando outro dia no meu stories que o salão do Gilson é um dos que abre na segunda-feira e que isso é maravilhoso para a gente, não é, Gilson? Porque todo mundo sabe que a maioria dos eventos aqui em Porto Alegre acontecem nas segundas e nas terças. Exatamente. Então na segunda-feira, quando tinha um evento, tu não tinha onde ir, não é? Às vezes não tinha como se maquiar, ou como fazer a mão, ou como fazer uma escova que fosse. Então a gente trabalha o dia todo, na segunda também, não é normal. Então eu acho que são coisas que são importantes as pessoas saberem. Com certeza. E a gente tem que fazer essa disponibilidade. Não, a gente grava toda semana e por incrível que pareça, nós nunca tínhamos feito essa apresentação. É verdade, eu faço. A gente estava devendo isso aí, né? É isso aí, gente. Então vocês estão todas convidadas a vir conhecer aqui o Gilson Colares, Visagis e Beleza. Conhecer essa equipe de profissionais que é tão qualificada, tão bem treinada. E aqui a gente é muito, muito mimado e sai muito feliz. Muito feliz porque eles acertam em cheio. O Gilson Colares, Visagis e Beleza, fica aqui na casa do Estranho Filho. Quase esquina com a Anitta Garibaldi, não é? 565. 565. E a gente esqueceu de dizer, tem segurança também. Também, exato. Muito importante. Direto da Mesoclínica, dizem que essa é a estação dos peelings. Então é sobre eles que nós vamos conversar sobre um experto em peelings, que é o doutor Tadeu Martins. É a época dos peelings, doutor Tadeu? Com certeza. Aliás, na verdade, não existe uma época para peelings. Porque senão não se faria peeling no Nordeste. A época é sempre. Nós, os gaúchos, o pessoal do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul, nós somos privilegiados por ter inverno. Porque esta realmente é a estação que mais se presta para fazer. Mas por que? Em função da falta de condição solar? Tanto frio. Tanto a falta de sol. Então, porque depois de um peeling, um peeling profundo, um peeling que funciona, Sim, que seria o de fenol. Que seria o peeling de fenol, nós temos que ter um... Um resguardo. Um resguardo do sol. Quanto menos o sol, melhor. Um dia como hoje, ou como ontem, ou essa semana, semana passada, aonde que tu acha sol? Foi só chuva. Foi só chuva e tempo dublado. E são mais ou menos 15 dias de resguardo, né? 15 dias. Eu ainda vou ter 15 dias para poder fazer esse peeling de fenol. É. Para ganhar 20 anos. Depende. Depende. Depende de quem. Depende de quem. Eu sempre exemplifico para os meus pacientes, quando eles dizem, mas, doutor, eu vou rejuvenescer 20 anos. Então, eu sempre explico o seguinte, se tu ganhares um prêmio de 10% do salário mínimo, o percentual é a mesma coisa do que 10% da mega cena de Natal, de Ano Novo. Os dois são 10%. Só que num tu ganhaste 20 milhões. E no outro, tu ganhaste 90 reais. Então, depende do rosto. Se eu tenho um rosto de uma jovem de 50 anos, de 45, mas que ela tem cara de 70, 80, 90, toda enrugada, nós podemos ter um ganho de até 20, 30 anos. É, eu já vi resultados assim. Porque nós estamos recompondo um rosto que estragou. Sim. Ela tem base, ela tem substrato para melhorando o rosto, ela ficar de novo, ela vai ficar com que cara? Tirando todas as rugas, ela vai ficar com cara com fisionomia de 30. Claro. Ou de 20, se ela tem 40. Agora, se eu pego uma jovem como tu... Ah, então eu vou levar isso como um elogio. É. Porque tem meia ruga... Não, mas eu não tenho meia. Mas acho que ia dar um bom ganho, não ia? Não em termos de anos. Eu faço um peeling... Em termos de qualidade de pele. De qualidade de pele. Eu faço um peeling na carne, a chute, ela vai perder as poucas rugas que tem, mas vai ficar com essa carinha de 30 que ela tem. Vocês sabem por quê? Porque eu já fiz um peeling light contigo. A carne não tem 30, a carne não tem 30, mas ela vai ficar com a carinha de 30 que ela tem. Olha! Doutor Tadeu, mas me diz uma coisa. Nesse caso, assim, de a gente não ter muitas rugas, aí tu indica o peeling light. O peeling light. Que foi o que eu fiz. O peeling mais light, que foi aquele que tu fizesse, eu acho que já faz dois anos. Faz dois anos. Faz dois anos. Faz sentido, né? Que seria o universal peel, que é um peeling que não tira das atividades. É, foi uma tranquilidade. Tu fizesse na quinta e gravaste na terça. É. Então dá pra ver que é possível fazer um peeling de fenol, melhorar muito a qualidade da pele, tirar lá praticamente todas as rugas e não se afastar da sua atividade principal. É, eu te digo assim, que esse peeling que eu fiz, mais light, foi um divisor de águas pra mim, assim, no sentido de cuidado, porque eu nunca fiz nada, nenhum procedimento cirúrgico, não sei botox, e eu notei, assim, uma diferença muito grande na minha pele. Na qualidade da pele. É, mas muito grande. Realmente, a pessoa fica rejuvenescida, fica mais bonita a pele, o rosto, fica tudo... Mas não se tem aquele ganho, que quando se indica este tipo de peeling, nós não estamos pensando, ah, vai ficar... tem 50, vai ficar com cada de 40 ou de 30. Não, não estamos pensando nisso, nós estamos pensando em recompor a pele. Agora, pegamos uma senhora de 60 anos, ou mesmo de 70 anos, a gente tem exemplos disso, e faz um peeling de fenol profundo, fenol 88%, que é aquele peeling que nós precisamos, aquele resguardo, aquela... A pessoa tem que ficar guardada em casa por pelo menos uns 10, 12 dias. Com 15 dias já está trabalhando, já está na sua atividade. Mas que ela tinha muitas rugas. A gente consegue prometer para esse paciente uma resolução, uma retirada de pelo menos 90% das rugas. Os resultados são incríveis. Então, aí nós temos rejuvenescimentos que mexem na impressão da idade. E esse resguardo que o Dr. Tadeu fala, é um resguardo porque tu fica com a pele como se eu tivesse... Fica feio. Mas não que tu não tenha disposição para fazer, não é? É, ninguém quer sair na rua com o rosto todo... Tu não quer sair com o rosto todo machucado. Machucado não. Não, é craqueladinho, rachadinho, a pele fica feia. Então, aberta a temporada dos peelings, hein? Vamos correr, porque se a gente não faz, eu sempre penso assim, os outros sabem, né, doutor? É verdade. Tem muita gente fazendo. É isso aí. Então, a mesoclínica, o Dr. Tadeu atende aqui na mesoclínica, na Américo Vespúcio, número 27, no bairro de Higienópolis. Mentre la notte riaccende como eu sou atleta, então eu faço exames periodicamente para saber o que eu estou precisando naquela fase. Facilidade dos manipulados é justamente eu poder personalizar as minhas fórmulas. Então, a Cienza é uma farmácia que eu tenho total confiança, eu sei da qualidade da matéria-prima que a Cienza tem e sei da qualidade que chega o produto para mim. Eu preciso que tudo que eu complemento seja de excelente qualidade, porque a minha dedicação já é 100%, então todo mundo que me acompanha e tudo que eu preciso tem que ser 100% também. Cienza Farma. Cuidamos de você do jeito que você precisa. Cienza Farma. E é hora de Eudora aqui no programa e nós vamos ficar sabendo todas as novidades de beleza aqui com a Ana. O que tu trouxesse hoje, Ana? A gente abriu o ciclo 7, né? E eu trouxe aqui as novidades. Primeiro vamos falar disso aqui que era uma coisa que estava se esperando há muito tempo. As toalhinhas demaquilantes da Eudora. Como é que isso funciona? Ó, vem duas dentro de um estojinho, tá? Pra usar. Gente, toalha demaquilante, não precisa passar demaquilante. Molha numa água morna ou na água fria. Na água morna é melhor porque sai mais fácil a maquiagem. Sai tudo, gente. Sacode e pendura pra secar. Quando precisar lavar, por exemplo, essa é mais clarinha, essa é mais escura, sabão neutro, só isso. Não pôr na máquina, não passar e não usar o vejante. Dura um monte, ela é com fibra de poliéster e não agride. Dá pra usar nos olhos, tirar o batom. É show. Show de bola. Adorei. Eudora tá se superando. Isso aqui, ó, décima maravilha do mundo, que é o fixador de maquiagem. Dura quantas horas? Oito horas. Oito horas, ó, gente. Quinze centímetros do rosto, gente, pra aplicar, tá? Um detalhe importante, não de olho aberto, fechou o olho. Assim, porque de olho aberto ninguém... É, mas eu vou avisar porque eu já tive algumas... Alguns casos, eu tenho que avisar. quinze centímetros, deu oito horas de duração. Oito horas de maquiagem. Aí, exatamente, a gente vem pra lançamento dessa linha nova. Diva por natureza. Já existe a linha Diva. Tá. Bom, esse é o perfume que ele vem agora com a loção junto. Delicioso. É, ele é floral, frutal. Ele tem um toque cítrico. Vem junto à loção corporal. O que que é legal nessa coleção que eu me apaixonei? Não que eu não ame perfume. Esse iluminador champanhe. Ele é diferente dos outros teodoro. Vocês lembram dos outros? Qual é a diferença? Lembra? Tem o stick, que é aquele de bastão. Tem aquele em pó que dá pra... O iluminador, geralmente, pra dar um brilho, né? Pra dar um look, né, gente? Esse aqui, tu olha bem e não parece muito brilho, né? Olha. Sim. Então, ele é um iluminador certamente pra usar de dia. Tá. Pra quem quer uma make mais discreta. E iluminar, você sabe, iluminar é nas têmporas aqui. E quem quer fazer aquele disfarcezinho aqui no nariz, no queixo, aqui... O iluminador faz milagres. Faz milagres. Só que esse é champanhe e ele não tem aquele mega brilho. Sim. É um brilho bem discreto. Sutil. Sutil. Olha a função que a gente escolheu. O pincel vem junto, não? Não. Esse pincel é da coleção de pincéis da Eudora. Tem que trazer de novo porque agora são nove. Tá. Ele não é vendido separado. Ele é vendido separado. É só me pedir o pincel que eu entrego. Claro. Claro que é. Não precisa comprar o estojo. Pode comprar o pincel que quiser. O que que a gente descobriu que esse iluminador faz? Eu vou querer esse iluminador. Não tem problema. E vou querer o pincel. Tá. Olha o que que a gente faz. Esse pincel base e pó. O que que a gente faz? Sabe aquela selagem final da maquiagem que se faz com pó? Com pó translúcido. Pó translúcido? Quer um upzinho a mais? Hum. Pega ele aqui, ó. E passa em todo? E passa em todo o rosto. Este aqui. Legal. Não tem brilho. Esse aqui é igual, Ana? É igual. Eu trouxe só pra vocês serem assim. E, além disso, Eudora lançou duas cores novas do batom Matte Fix mudando um pouquinho a embalagem que aqui é dourada. O Matte Fix é maravilhoso. É aquele da tecnologia No Transfer 8 horas de duração. Ele é maravilhoso. Castanho natural e o rosa quente. Esse castanho natural, gente, é um show. E esse rosa quente é tendência, né? Sim. E aqui... E mais esses aqui lindos. Esses dois aqui são vinil fix. Como a gente tá na época do gloss, né? Que o gloss tá muito em voga. Ele não é um gloss. Ele é um batom com boa fixação, com durabilidade, mas ele é mais... A textura é mais leve. Eu tô ficando com esses dois, ó, gente. Porque eu não gosto de batom muito chamativo. Eu achei a cor linda. E o vinil fixa, assim, a diferença. Vinil... O nome diz... Leve brilhozinho. Não é um brilho. Não. É vinil mesmo. Não é o verniz, que é o top coat, e não é aquele brilho intenso. Ele fica... Eu tô com rosa coragem. Rosa coragem nos lados. Eu quero te dizer assim, ó, Ana, que eu tô... Eu tava falando pra Ana, eu tenho usado só os produtos da Eudora, tanto pra maquiagem, quanto cremes corporais, e eu tô amando. Eu sou, assim, ó, fã número um incondicional da Eudora, porque desde que a Ana me apresentou a Eudora e todas as possibilidades de uso dos produtos, eu tô encantada. Não, é show. Olha, é show. Uma coisa só pra dizer... Ah, meu cabelo, viu? Minhas... As três pegas. Olha aqui. Eu fiz as luzes que eu propalei pra vocês e fiz a progressiva em cima. Claro que a cor mudou um pouquinho, ficou mais claro. Mas com aquele mousse do Realça Cor, aquele condicionador mousse, 15 minutinhos na sexta-feira... Não, o cabelo dela é um estelho, você não tem noção. É, na sexta-feira, eu já vou poder lavar, vou deixar ele de boa. Só com o produto da Eudora, né? Só com o produto da Eudora. O cronograma capilar que a gente já... Vocês já assistiram. Quem quiser ver de novo, vai lá no YouTube, né? Claro. Vai lá no YouTube e assiste. E... Ou então fala comigo no WhatsApp, que eu ajudo. E assim, ó, gente, se você quiser, a Ana vai na sua casa. Assim como ela nos dá essa consultoria toda semana, ela pode dar essa consultoria na sua casa, porque o trabalho dela vai além da venda. Ela explica como usar o produto, ela faz todo um acompanhamento e a gente usa com toda a segurança e consegue tirar o máximo que o produto oferece. E então, assim, ó, entrem em contato, podem entrar hoje mesmo, se quiser algum dos produtos, porque falou em beleza, falou em maquiagem, Eudora, ó, é número um semana que vem de que era aqui. estarei aí. Hoje, aqui no Feminíssima Beleza e Saúde, eu não estou sozinha, eu estou com a minha colega de TV do programa Viva Mais e minha querida amiga, minha querida dentista, a doutora Ana Paula Delvô, mas por um motivo super especial, não é, Ana? nós temos um convidado ilustre. Meu professor do mestrado. É. Eu adoro falar isso, Carmen, obrigada por nos convidar, eu adoro estar com a Carmen, assim, uma amiga de aula. De dois anos, não é, Ana? Olha, mais de vinte. Mais de vinte. E eu adoro dizer que o Marco é meu professor do mestrado, porque eu conheci o Marco, Carmen, há muitos anos atrás, ele me deu aula em Harvard, ano passado a gente teve aula com ele na Sorbonne, sim. E hoje ele é meu professor do mestrado, e a gente podia falar um pouquinho do teu currículo, né, porque as pessoas às vezes perguntam o que é o Marco? Claro, é. Eu não gosto muito de falar, mas é importante. Mas eu acho que é uma boa, né? Claro. Tem tanto trabalho escrito, quem quiser pesquisar, ele tem tanto trabalho escrito sobre modulação hormonal, sobre informação, sobre câncer, tem um bocado de coisa. Nós temos mulheres nos assistindo, então as mulheres gostam de saber, não é, Ana? Eu acho que é fundamental, porque hoje eu estava tentando fazer um posto mostrando um negro, levando, né, chibatadas e um anticoncepcional e fazer essa relação, porque muitas mulheres pensam que fazer o uso do anticoncepcional deu a elas poder. Não. O uso do anticoncepcional para a mulher foi péssimo, porque foi a partir daí que ela começou a adquirir câncer de mama, foi a partir daí que ela começou a ter câncer no útero, ovários policísticos, endometriose, suas clientes, as suas assistentes, as suas telespectadoras, devem estar, assim, literalmente, infelizmente, vamos dizer assim, nas mãos desse tipo de patologia e que a gente a cada dia vê a coisa se perpetuando. E eu sempre falo que Deus, quando criou a mulher, Ele não criou a mulher para tomar seracente, alguma marca de um anticoncepcional, qualquer que seja, mas principalmente para fazer uso dos melhores hormônios que Ele nos deu. São hormônios bioidênticos. É por isso que a gente começou a fazer os nossos trabalhos, foi nisso que a gente estudou no mestrado, no doutorado e no pós-doutorado, mostrando que hormônios nos dão vida. Não seria ilógico... A partir de que idade, doutor, a gente já começa a fazer essa... Essa pergunta é muito boa, porque o meu filho, quando eu for fazer o vestibular, eu vou dar para ele muita testosterona. Porque a pessoa relaciona a testosterona com músculo. Sim. A testosterona tem a ver com memória. A testosterona tem a ver com cognição, com capacidade de raciocínio. Hoje, inclusive, eu vou fazer um post mostrando que a progesterona é ela que me aliniza as nossas fibras. É ela que dá condição de você ter sono bom. É ela que dá condição de você ter memória. É ela que inibe a colagenase, que deixa a pele lisinha. Uma mulher sem progesterona começa a ficar enrugada. Tanto é que quando ela entra na menopausa, ela vai murchando. E aí o segredo dela. Ela tá aqui. Meu professor. E aí o segredo dela. Fazer curso com o Marco, a gente assim, ó... É muito legal. Se dá para o tempo. Eu acho que ela ter feito uns seis cursos de almoço. Não, e a Ana é muito curiosa, não é? E estudeosa, né? Ela vai fazer agora um trabalho fantástico com o ozônio, mostrando o ozônio na harmonização facial. Isso é uma tese de mestrado, vai dar uma contribuição muito grande para a gente, para as mulheres, porque não vai ser uma coisa cara, vai ser um procedimento barato. Que bacana. E esses cremes que o Marco faz de testosterona, progesterona, são cremes nano... Estruturados. Estruturados. Que a pele entra muito bem. Nós viemos em Paris, você viu lá, a gente fez pesquisa no departamento de nanociências da Universidade de Paris 7. E agora, então, o Marco fez os cremes de pele, que são cosméticos, também nanoestruturados. Pois é. Mas, gente, assim, ó... Então, isso é para vocês ficarem curiosos e não perderem semana que vem. O que tu acha, Ana? Claro. Porque eu acho que a gente precisa do Dr. Marco que semana que vem. Quase ser, doutora. Com certeza. O que tu acha, Ana? Eu preciso desde sempre Ele não pode ser, não, né? Gente, o Insta do Dr. Marco está aqui no nosso GC, para vocês poderem acompanhar. Mas semana que vem, é claro que ele está aqui comigo e com a Ana, para a gente falar, então, sobre esses cosméticos maravilhosos, não é? Com certeza. Para dar dica da fábrica dos óculos. E hoje é tanta dica, gente, que eu não quero nem me perder. Bom, primeiro, nós vamos falar da Stepper. A Stepper, que é uma marca super leve. Ela tem tecnologia alemã. E os óculos da Stepper, gente, eles são sinônimo de conforto e leveza. Eles não pesam mais do que 8 gramas. Você sabe o que significa isso? Pois é, imagina a gente poder ver calmamente, sem óculos pesando. É um luxo, não é? E assim como a Stepper tem modelos femininos, também tem modelos masculinos maravilhosos. Então, são óculos mais básicos, mas eles têm cores, mas com um modelo mais básico. E que a grande característica é a leveza, é o conforto e com tecnologia alemã. Segunda dica, vamos falar de óculos Carmin, que chegou. Eu quero provar esse aqui pra vocês, que eu achei ele maravilhoso. Olhem que óculos lindo, gente, se ele não é um escândalo. Então, esse aqui é um dos muitos da Carmin que chegaram. Terceira dica, óculos com lentes azuis. Quem aí não gosta de uma lente azul espelhada? E eu escolhi vários modelos aqui, ó, pra vocês verem, que são um mais bonito do que o outro. Eu vou experimentar os meus favoritos. E que eles estão a partir de R$265,00. Olhem o que é este aqui. Se ele não é um escândalo, ó. E o outro que eu escolhi, que eu achei também... Ah, tem mais dois que eu adorei. Este aqui, que tem armação preta também, que eu achei ele bárbaro. E o óculos espelhado no inverno se usa sim, gente. Nunca teve tão em alta. E este modelo aqui também eu amei de paixão, ó. Então, essa é a terceira dica. A quarta dica. Você sabia que no mês de aniversário da fábrica dos óculos, se você compra a armação aqui, se a sua lente for plana até 4 graus, você ganha a lente? Pois é. Então, você compra a armação e ganha a lente no mês de julho, mês de aniversário da fábrica dos óculos. E fora isso, a fábrica dos óculos tem muitas outras vantagens. Porque possui laboratório próprio, conta com a experiência de mais de 30 anos do professor Helio, que é referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul. Vem você também aqui para a fábrica dos óculos encontrar as melhores marcas de óculos solares e para receituário. A fábrica dos óculos fica aqui na Berlim, de encontro com a Nova Iorque, até uma quadra da Benjamin Constant. Hoje, eu e a Josi, a Josi que é micropigmentadora, temos um super convite para você que quer aumentar a sua renda, que quer retornar para o mercado de trabalho, não é, Jo? De fazer o curso de micropigmentação e que dá uma renda muito boa, não é, Jo? Nesse curso de micropigmentação, com a Jo, você aprende o método Joselaine Bruno, que é bem diferente dos outros, não é, Jo? Me fala um pouquinho do curso. O curso, ele é VIP, agora. Antes, eu fazia com turmas, mas, às vezes, não coincidia os horários. Claro. Algumas coisas que impediam. É quase que uma aula particular. É quase que uma aula particular, aonde eu fico naquele horário do curso 100% com uma pessoa que está em aprendizagem. O curso, ele é 95% prática, o que é fundamental. Com certeza. E é o que diferencia de outras escolas, porque as pessoas não conseguem modelos, né, Carla? Claro. Porque, como alguns profissionais que a gente vê por aí, já é umas tragédias, né? É verdade. Tu imagina indo num curso, então as pessoas têm muito receio. Mas a Vitor está em cima, no curso, então as tuas alunas é como se estivessem fazendo contigo, Carla. É, o que acontece? Eu faço um testezinho antes com as alunas, elas vão treinar numa pele artificial, desenho, a gente vai fazer uma entrevista, a gente conversa, né? Porque não é simplesmente ah, quero ganhar mais dinheiro e vou ficar rica fazendo sobrancelha, porque a sobrancelha... Não, sem o teu dom. É, na verdade, não é difícil fazer, mas tem todo um preparo pra nós simplesmente chegar, entrar ali na internet e ver como é que se faz num videozinho e querer comprar isso aí fazendo sem saber marca de pigmentos, marca de boas máquinas. Então tem toda... Não, e quantas sobrancelhas tu já fizesse na tua vida? Olha, Carmen, já são quase 15 anos. Pois é. E eu não posso te dizer porque realmente está aí uma coisa que eu não sei. Não, imagina assim, que tu vai fazer o curso é como tu aprender o caminho da roça, porque tudo aquilo que já deu errado pra Jô, já é passado, não é, Jô? É verdade. E tu vai ensinar o certo. É verdade. Porque tu já errou o que tu tinha que errar. Sim, no começo, gente, coitada da minha mãe, gente, mãe, tia, em casa, né, a gente pega todo mundo. Suas cobalhas. E eu te digo isso com propriedade, Carmen, porque assim, o curso que eu fiz na época, o primeiro curso que eu fiz foi muito fraco, gente. Foi muito fraco. E a prática te ensinou, Ana. E a prática, eu fui atrás, eu não desisti. Então, baseado naquele curso que eu tive, eu disse, gente, tem coisas simples que é importante passar que não me foi passada, que eu aprendi acertando e errando. Então hoje, como eu digo, eu ensino o pulo do gato. Vai me pulo. Não tem porquê, porque eu quero ver as pessoas fazendo sucesso, felizes, ganhando dinheiro. Não, e ela se deu conta que ela não consegue dar conta. Ela é só uma. Tem que ter muitas, Joselaine. É, gente, vem muita gente que me procura hoje, do ano passado, que eu intensifiquei os cursos. A maioria das meninas fizeram o curso em algum lugar. E me procuraram porque eu não aprendi. Eu não aprendi. Então, gente, se você tem alguma dúvida, eu passo contato das pessoas que fizeram o curso. Vamos dar um exemplo. A Dani Serpa, que é uma maquiadora que todo mundo conhece. A Dani. De Jusso Colares. A Dani foi aluna da Jô. A Dani. Jéssica Ferroni. Agora vou falar o nome. Jéssica, um beijo. Ela veio pra Porto Alegre de tempo em tempo. A Jéssica também. O primeiro curso da Jéssica foi comigo. Ela está bombando na internet. O trabalho lindo. Não, e a Jô desenvolveu um método só dela. Único. E ela está passando isso pra você. Muitas vezes, tem muitas mulheres que devem estar nos escutando, não é, Jô? que saíram do mercado de trabalho por problemas pessoais, querem retornar. Eu acho que é uma excelente também fonte de venda. Maravilhosa. Maravilhosa. E aprender com a melhor. Tem coisa melhor? Não tem, né? E como é que vão ser cobrados esses cursos? Esses cursos, o meu valor, Carmen, ele é um valor assim extremamente acessível. Eu digo assim que tu recupera... Ah não, mas eu quero descontinho. Não, mas aí... Ah não. Hoje vai ter desconto, então. Tu acha que tu vai falar que para os meus telespectadores não vai dar desconto? Gente, eu passo dicas assim de onde comprar, com quem comprar para você pesquisar um material, não comprar uma máquina, gente. Vai direto para o certo. Uma máquina que sai pulando, gente. É coisas assim que a pessoa acha que está fazendo uma economia e está botando o dinheiro fora. Então, isso aí é muito importante. Eu não te dou uma lista de material e dizer se eu pesquiso e compro o que tu quer. Não, tu vai comprar o que eu te indicar. Tá, mas a nossa telespectadora vai ter desconto? Vai ter desconto. Dizendo... Que viu no Feminíssima. Que viu no Feminíssima. Liga agora. Então, as avós que estão nos assistindo, mães, tias, que quiserem indicar para suas sobrinhas, netas, filhas, é só falar. Sim, eu tive aluna no passado que fez o curso para poder pagar a faculdade. É, isso é muito bacana. Para poder complementar porque ela gostava de fazer, mas o sonho dela era se formar. Então, faz o curso com a Jo, aprende o caminho da roça com ela, não vai ter erro, vai sair já fazendo sobrancelha, ganhando um dinheiro bacana. E aprendendo com a melhor, não tem coisa melhor. Só ligar. Telefone aqui no GC, é só ligar e pode ligar a partir de agora para garantir o seu lugar. Direto da clínica do Dr. Carlos Cuivins, do Dia Plástica, hoje vamos falar sobre os sinais de envelhecimento e o que dá para fazer com isso. Quais são os primeiros sinais que aparecem, doutor, quando a gente sente que está envelhecendo? Sim, o envelhecimento é um processo natural. Você tem que saber que é um processo natural. Não vai parar de envelhecer. É um processo contínuo. e que para a mulher existem alguns períodos onde ela nota que o envelhecimento acelerou e outros, assim, ela não nota tanto. É comum, o maior marco de envelhecimento na mulher é a menopausa. Ela nota. como há uma queda hormonal significativa, ela começa a notar o envelhecimento da pele, do cabelo, das unhas, a textura, o brilho da pele diminui. Tem pessoas que notam em outras regiões do corpo. Existe uma série de modificações nas mamas, no corpo em geral. Nível de flacidez da pele, acúmulo de gordura em regiões onde não existia. Então, a pessoa nota que realmente está envelhecendo. e, às vezes, não sabe exatamente, não está gostando do aspecto do rosto. Mas não sabe nem o que é mudar. Não sabe o que está acontecendo. É bom que a pessoa, assim, pare na frente do espelho, olhe e tenta identificar o que ela não está gostando. E, muitas vezes, isso aí não é uma coisa muito clara. É muito comum a pessoa chegar no consultório do cirurgião clássico e dizer, olha, não estou satisfeita com o meu rosto e eu não sei nem bem o porquê. Esse é um momento, é uma consulta muito comum, é uma demanda muito comum para a pessoa, doutora, eu não estou gostando do meu rosto, mas eu não sei o que é. Esse é um momento que o cirurgião tem que ser muito criterioso, para não influenciar, não acabar tratando coisas que, às vezes, a pessoa está satisfeita. É um momento de ser bem criterioso, que, junto com a paciente na frente do espelho, os dois olhando a mesma coisa, definir os sinais que estão mais evidentes, porque, às vezes, a pessoa não enxerga, ela, o esposo, os filhos, não notam muito o que está ruim no rosto, e o profissional que está acostumado com isso vai identificar, olha, e a gente normalmente começa, a gente normalmente começa pelos procedimentos mais simples, e aqueles que as pessoas de fora daquele núcleo familiar, às vezes, que estão acostumadas com o seu visual, não estão notando. Então, assim, quem está de fora olha mais facilmente o que está, entre aspas, errado no rosto. E a gente normalmente começa, dificilmente a gente começa com um tratamento mais agressivo. É muito comum, pequenas situações, a pessoa nota, começaram a aparecer pequenas rugas, perdeu o volume de lábio, a pele está envelhecendo, manchas, então a gente começa, às vezes, um primeiro tratamento estético em várias zonas, tratando manchas, por exemplo, colocando um pouquinho de volume para uma região que perdeu, melhorar a qualidade da pele, a gente pode fazer uma série de técnicas, laser, dermabrasão, microagulhamento. hoje em dia, antes de você chegar na cirurgia plástica, existem muitos tratamentos anos, então é muito comum, pequenas ruguinhas, a gente pode fazer botox, a gente vai tratando os primeiros sinais, e é muito comum nessa evolução, a paciente gostar dos tratamentos, e aí às vezes querer alguma coisinha um pouquinho mais, depende em que momento de vida essa paciente consultou, é diferente de uma pessoa que vem consultar a primeira vez com essa queixa de insatisfação com o rosto, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, vai mudando, em alguns momentos se parte direto para uma cirurgia, que às vezes é necessário, mas em geral a gente pode tratar as coisas que estão mais aparentes, estabelece um vínculo com o profissional, o paciente começa a confiar, que é muito importante quando vai mexer no rosto, então muitas vezes é bom começar com pequenos procedimentos, e a paciente vai notar que existe um vínculo e que o resultado aconteceu com aquele tratamento, e às vezes a gente parte para coisas maiores, dependendo do caso, quando é necessário, mas é muito comum, pequenos procedimentos, às vezes uma senhora vem e acha que não está legal o rosto, mas ela já fez um procedimento, já fez uma plástica, já fez uma bioplastia, já fez uma série de coisas e ainda está insatisfeita, e às vezes para quem vai avaliar é fácil de ver o que ainda está errado, e ela já não está mais notando, e às vezes uma pequena dica, um pequeno procedimento, a gente consegue harmonizar o rosto de uma maneira suave, e adequando a intensidade do tratamento com a intensidade do problema. É isso aí. Gente, nós estamos falando direto aqui da clínica do Dr. Carlos Quiven, mas semana que vem ele está conosco para tirar todas as nossas dúvidas. Muito obrigada, Dr. Carlos. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL Oi, gente, tudo bem? Então, andei meio sumidinha, né? Aquelas coisinhas que acontecem nessas intempéries de tempo muito frio. Tive alguns probleminhas de saúde, mas estou de volta. E com grandes novidades. Porque no Abalone, funcionando direto, os atendimentos, avaliações, toda a parte de cursos e capacitação, a mil, já. Já estou indo lá todos os dias, aguardando vocês. E vamos ter lançamentos a nível de Hagihara. Lembre-se do método Hagihara. Sempre focando bioeletroestimulação ortomolecular. Toque bioeletroquântico com a ponta dos dedos. O quanto a gente consegue fazer uma estimulação. Tanto na área terapêutica, para eliminar dores. Ou para partes mais profundas, como um AVC, recuperação de um AVC. Na parte neurológica. Na parte de uma paraplegia, né? Em que a pessoa tem dificuldade para se movimentar. Através do toque bioeletroquântico. A gente consegue resultados muito efetivos. E muito gratificantes. Sempre estou divulgando vídeos dentro do meu Instagram. Para que vocês tenham conhecimento da técnica. Quanto na parte estética. Que é o que está tendo grande procura. Mudou nosso tempo. A gente muda também. Mas também muda toda aquela parte em que a gente precisa fazer uma renovação celular. É época de peelings. Peelings orgânicos. Nada de sintéticos. É época de tratar, rejuvenescer. Tratar desde eliminação de manchas, né? Que é algo que agora a gente não tem o problema da fotossensibilidade. Que pode dar um efeito rebote. Como também é a parte de tratar aquela região mais escondidinha. Vamos trabalhar o buchinho. Que nem todas já conhecem os meus termos. Vamos trabalhar o tchauzinho. Vamos trabalhar meio de perna. Essa parte de flacidez. Toda com fitness inteligente. Então assim, o Hagihara. Ele tem um leque muito amplo. Em questão atendimento. Nós vamos na parte terapêutica. Nós vamos na parte estética facial e corporal. Nós vamos na parte capilar. Excelente pra fazer tratamento agora. Nós vamos trabalhar uma vez por semana no couro cabeludo. Ou barba masculina. Vamos eliminar. Chegar no verão já bem cabeludinho. Com preenchimento. Vão achar até que vocês estão pintando o cabelo. Tem a parte toda do cerimonial. Que a gente pode fazer parcerias com cerimonialistas. Ou com ateliê de costura. Pra deixar aquele dia da noiva. Dia do noivo. Quinze anos. O que seja. Os pais. Sogros. Vamos tentar fazer com que você se sinta mais segura. Pra o dia das suas bodas. Por quê? Porque é um efeito por ser bioortomolecular. Por eletroestimulação. Com ativos ortomoleculares. Nós temos um efeito que vai atuar por 48 horas. A ação bioeletroquântica do organismo vai continuar atuando por 48 horas. Então no dia sim vocês estão tudo enxutinha. Magrinha. E satisfação pessoal. Então nem se fala. Então. Aguardando vocês dentro do espaço. Pra capacitação. Pra profissionais também. Sou distribuidora exclusiva aqui no Rio Grande do Sul. Atuo todo o Brasil. Mas no Rio Grande do Sul é meu foco. Sei que é mais difícil aqui. Para as nossas colegas de trabalho entenderem a satisfação pessoal que eu tenho diariamente das clientes que atendo. E dos profissionais que acabam gerando uma mudança de profissão. Uma mudança de vida. Através do ganho financeiro. Fazendo uso do método Hagihara. Vocês tem condições de ter uma capacitação completa. Nós vamos ter agora capacitações avançadas. Na parte neurológica. Na parte do fortalecimento do assoalho pélvico. Ou virilidade masculina. Na incontinência urinária. Que seja. Nós também fazemos este trabalho com o método Hagihara. Nós também vamos trabalhar na parte do fitness inteligente. Num grupo. Num módulo mais avançado. A nível de academias e personal trainers. Então assim. É uma mudança. Total. Geral. Mas de uma forma natural. Orgânica. Sistêmica. Metabólica. Nível tisular. Não só tessidual. Os profissionais de saúde vão entender exatamente o que eu estou falando. Porque assim. O meu foco. Dentro do programa. É fazer divulgação do método Hagihara. Mas atraindo profissionais do Rio Grande do Sul inteiro. Que venham se capacitar comigo. Porque nós temos muita coisa. E a partir desse segundo semestre. Muitas novidades. Nós vamos ter inclusive para lançamento no segundo semestre. Da linha PET. Nós vamos também atuar na linha PET. Gente. Vocês acreditam nisso? E a partir de hoje vai ser lançado mundialmente. Com linha Cosmecêutica Hagihara. Então nós temos três linhas já atuantes. Nós temos a linha de cobre. Nós temos a linha de ouro. E nós temos a linha de bronze. Linha específica. Para potencializar o método Hagihara. Junto da linha Home Care. Que vocês vão fazer o tratamento em casa. Vocês precisam potencializar. Aquilo que eu estou proporcionando para vocês. Então com os cuidadinhos, macetes, dicas. A gente vai conseguir desenvolver 100% de satisfação. Então tem muita novidade vindo aí. E eu estou lá à disposição. O telefone está na tela. Às vezes se eu não atendo muito rápido, gente. É porque eu estou em atendimento. Mas até à noite estou dando um retorno para vocês. Ou me adicionem porque o meu número é o WhatsApp. Vocês podem me enviar questionamentos, dúvidas que vocês tenham através do WhatsApp. E o que eu quero hoje que é? É mudança de vida. Tanto para a minha cliente. Quanto para as minhas colegas. Vocês ganhando mais. São nichos. São furos de mercado que hoje estão surgindo. A essa linha da bioeletroestimulação. É algo que inclusive até os cirurgiões plásticos estão divulgando. Em congressos. Em feiras. Em palestras. Por quê? Porque futuramente, gente. Não vai mais ter cirurgia plástica. Nós conseguimos recuperar uma memória tecidual, uma memória muscular que vocês tinham. Quando vocês, até as nossas 30 primaveras, o nosso metabolismo funcionava normalmente. Hoje nós recuperamos isso através do método Hagihara. Então o que eu quero? Eu quero que vocês venham conhecer. O espaço está aberto. Agora com o grande lançamento da dança linha. Das máscaras, dos serums e dos produtos nutracêuticos que vão ser ingeridos junto para poder potencializar o método. Vem muita novidade por aí. Muita novidade boa. A linha Hagihara agora. Inicialmente vai ser lançado a linha facial e a linha home care. Mas nós temos toda a parte corporal para trabalhar também. Então tem procedimentos exclusivos feitos lá no espaço. Tipo lipoescultura gessada, botânica mineral, estriorte, botânica mineral. E aquela coisa que a pergunta fatal que todo mundo faz. Me dói? Dói. Porque assim, a gente recuperar aquela área a ser tratada. Ou um abdômen, ou um braço, ou flancos. Ou a gordurinha aquela do sutiã. Cochas, né? O que é necessário? Nós precisamos fazer a quebra da fibra muscular. Nós precisamos gerar microlesões naquela área. Para que aquela área venha a se regenerar. Se reestruturar. Buscar colágeno, elastina, fibras brancas e vermelhas. Então a gente faz o uso de procedimentos que vão fazer um detox total no teu organismo. Feito através de pontos específicos como o timo, como o abdômen e pés. Para que a gente promova essa desintoxicação. E faça um procedimento estético com o método Hagihara. Resultado é na hora. A gente fotografa a cliente antes e depois. E na hora eu faço a montagem das fotos. Para mostrar que não existe nenhum tipo de Photoshop. Simplesmente ação de produto com eletroestimulação Hagihara. E o resultado da cliente. Então nem se fala. É isso que vai potencializar em 48 horas. Então hoje todas as avaliações que são feitas. A gente intercala com um detox orgânico. Para que possa potencializar muito mais aquela retração daquela região. Nós conseguimos trabalhar uma gordura visceral. E nós conseguimos trabalhar uma diástase abdominal. Que é muito difícil de tratar. Então nós atuamos em áreas específicas. Em pontos específicos. Mas não como uma corrente russa. Por exemplo. Em que a gente precisa colocar o eletrodo. Naquela musculatura específica. Se não, não tem resultado. Não. Nós trabalhamos por área de atuação. Fechando o campo magnético em positivo e negativo. Então é muito diferente a técnica. E é divertida também, gente. Sério. Não é algo assim que você sofre um pouquinho. Como as minhas clientes enviam os prints de WhatsApp. Valeu cada lágrima. Mas a gente faz a lágrima sorrindo e rindo. O importante é qual é? Nosso resultado final. Então nós temos toda uma metodologia de trabalho. Junto ao método Hagihara. E isso que eu quero mostrar para vocês. Vocês clientes. Que estão me assistindo. E que querem fazer aquele up no rosto. Diminuir o abdômen. Deixar aquela coxa bem firmezinha agora para o verão. O verão está vindo. É muito rápido, gente. Por incrível que pareça. A gente está em junho. Estamos na metade do ano. Esse ano foi muito mais rápido que ano passado. Então assim. Não esperem setembro chegar. Para ter aquela coisa de fazer tudo de última hora. Vamos já começar a preparar o corpo uma vez por semana. Duas vezes por semana. E chegar com resultados efetivos no verão. Eu acho que isso. Eu faço tudo isso com vocês. Sem alteração de alimentação. Que é muito importante. Não precisa fechar a boca. Não tiro o vinhozinho agora. Nessa época de frio. Que a gente está enfrentando. O frio agora veio para ficar. Ninguém pode reclamar. Então vamos fazer o ambiente lá. Ele é aquecido. Vocês ficam bem quentinhas. E derretem. Quando é necessário derreter. Tá? E a mesma coisa. Para vocês profissionais. Estou aguardando. Porque eu quero passar toda essa dinâmica para vocês. Eu quero que vocês desenvolvam isso. Então eu preciso hoje de profissionais. Que eu possa fazer indicativo. De que estão fazendo a técnica também. Eu preciso disso. E lá na balona. Eu vou estar esperando vocês. Com tudo isso. Eu vejo o pessoal do interior. Muito procurando. A técnica das estrias. Né? Para renovar. Fazer com que aquelas. A gente renove. A fibra de colágeno e elastina. Que se quebrou naquela região. E hoje a gente também consegue. Resultados efetivos. Então. Vamos. Vem interior. Eu estou bem no centro de Porto Alegre. Só descer na rodoviária. A área da rodoviária é bem pertinho. Para chegar ali no espaço Obalone. Eu posso ensinar isso para vocês. Vamos. Mudar. De vida. Mudar. De. Mudar a autoestima. Se sentir belas. Mas com confiança. Com a certeza. De que eu não vou queimar ninguém. Que eu não vou mover nenhum fio. Que eu não vou gerar nenhum tipo de desconforto. Ou intercorrência. Que vocês. Se sintam inseguras. Não. É tudo natural. É bioeletroestimulação. É. Tudo funciona através da homeostase. Tudo funciona a nível molecular. A nível de mitocôndrias. Tô aguardando vocês. Tá. Lá no espaço. No centro de Porto Alegre. Andradas Esquina. General Câmara. Tanto para avaliações. Quanto. Para capacitações. Vocês vão estar sempre a par dos meus workshops. E eu tô aguardando vocês. Minhas pirulitas. Que ficam me assistindo. E cobrando. Porque eu ando sumida. Também. Agora eu já tô trabalhando normalmente. E eu quero que vocês tenham muita satisfação. E muito orgulho de fazer o uso do método Hagihara. Junto comigo. O programa hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer os meus apoiadores. Gilson Colares Visagismo Beleza. Que cuida de mim. Medic Tan também que eu faço lá. Doutor Tabel Martins da Mesoclínica. Doutor Carlos Cuivin. Onde eu faço meu Botox. E Joselane e Bruno. Que fazem a micropigmentação. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. A gente se vê no próximo programa. Até lá.